O que que vem a ser os algarismos significativos? Então, como eu falei, a aula de hoje é relativamente simples, mas é bastante importante que esses conceitos estejam bem sustentados para que nós possamos realmente começar a trabalhar conteúdos um pouco mais sofisticados, vamos dizer, de quimiometria. Para quem não sabe o que é a quimiometria na realidade, é o uso da estatística aplicada à química. Então, a quimiometria está bastante relacionada com a parte analítica, com a química analítica, como se fosse uma ferramenta da química analítica. Tudo bem? Então, nós vamos começar a falar um pouquinho hoje de algarismos significativos, de medidas, de incertezas, para que nós possamos, posteriormente, começar a trabalhar um pouquinho esses conceitos mais estatísticos que é totalmente aplicado à química analítica. Os algarismos significativos, na realidade, aqui nós temos uma definição, né? Então, o algarismo significativo, ele é um número, né? Um número mínimo de algarismos necessários para escrever um valor em notação científica sem que ele perca, né? Sem que ele perda, melhor dizendo, a exatidão. O que que vem a ser isso na prática, né? O que que vem a ser esse conceito na prática? Na realidade, um algarismo significativo só faz sentido nós estarmos falando dele quando nós fazemos uma medição. Então, o que que vem a ser uma medição? Uma medida de massa, uma medida de volume, uma medida de dimensão, por exemplo, né? De espaço, vamos se dizer. Toda vez que nós trabalhamos com medidas, nós precisamos ter os algarismos significativos, considerar os algarismos significativos, tá? Então, os algarismos significativos, eles estão relacionados com uma medição e, melhor dizendo, um erro atribuído a essa medição. Toda vez que nós fazemos uma medição, existe um erro envolvido, ok? Então, se eu for contar, por exemplo, eu quero contar quantas moedas eu tenho em mãos aqui. Vamos supor que eu tenha 10 moedas. Se eu contar essas 10 moedas, eu não tenho um erro envolvido. 10 moedas, obviamente, na hora que nós vamos contar, nós temos a certeza desse valor. Mas quando nós fazemos uma medida, seja uma medida de dimensão, seja uma medida de massa, e eu vou utilizar uma balança para estar medindo essa massa, seja uma medida de volume, numa proveta, numa pepeta, o que for. Sempre que nós realizamos uma medida, nós não temos uma certeza exata do valor que foi mensurado. Ou seja, sempre vai existir um erro atribuído a esse valor. E essa é a importância de nós entendermos os algarismos significativos, tá bom? Então, todo instrumento de medida, seja uma régua, seja uma balança, seja uma proveta, uma bureta, um balão volumétrico, tudo que nós utilizamos para fazer medidas, seja um equipamento, ok? Qualquer coisa que nós utilizamos que vai ser realizada uma medição de algo, está envolvido uma incerteza. Ou seja, está envolvido um erro, tá bom? Então, nós representamos esse valor numérico dessa medida com todos os algarismos que nós temos certeza, mas um algarismo que não é certo, vamos dizer, um algarismo incerto, um algarismo duvidoso. Ou seja, é naquele algarismo que está atribuído o erro dessa medida, tudo bem? Então, por exemplo, qual a diferença entre 20,0 gramas e 20,00 gramas, tá bom? Matematicamente falando, não existe nenhuma diferença entre esses dois valores, ok? Ambos os valores representam 20, ok? Agora, do ponto de vista de uma medida, esses valores são diferentes, tá? Por que que esses valores são diferentes? Quando eu falo 20,0 gramas e 20,00, o que que isso significa na realidade? Nesse primeiro valor, no 20,0, nós temos três algarismos, ok? Para representar essa medida. Enquanto no outro, nós temos quatro algarismos. O que que isso significa? Dentre essas medidas, eu tenho, na realidade, uma maior exatidão do segundo valor. Por que que eu tenho uma maior exatidão do segundo valor? Se vocês compararem, apesar de ser o mesmo valor numérico, esse primeiro valor, ele foi obtido de uma balança, por exemplo, que tem apenas uma casa após a vírgula. E esse outro valor, ele foi obtido de uma outra balança, que tem duas casas após a vírgula. Então, o que que significa? Nós, quando nós fazemos uma medida, nós representamos um número, né? Então, nós representamos um número, e esse número precisa ter a quantidade de algarismos significativos, que eu tenho certeza, mas um duvidoso. Então, o que que isso significa? O último algarismo que eu estou representando, então, no caso do primeiro valor, esse último algarismo aqui, é nele que está a minha incerteza. Então, eu sei que esse número é 20, mas eu tenho, na realidade, uma dúvida em relação ao valor referente ao último algarismo. Então, esse último algarismo, ele é incerto. Agora, no nosso segundo valor, né, nós temos o quê? Na realidade, nós temos 20,00 gramas. Então, o que que isso significa? Que o nosso erro vai estar nesse último zero aqui. Ou seja, se eu tiver uma medida, por exemplo, tá, correspondente nessa mesma balança de 20,1 gramas, ok? Eu consigo diferenciar esse 0,1 melhor nessa segunda balança, que eu tenho duas casas, do que na primeira. Então, aonde eu estou querendo, aonde eu quero chegar com vocês? Apesar de ambos representarem o mesmo valor matemático, na realidade, nós temos medidas realizadas em instrumentos diferentes, e esses instrumentos, eles têm exatidão diferente, e, consequentemente, nós vamos ter algarismos significativos diferentes. Então, o algarismo significativo, ele está relacionado à medição. Então, significa que nesse primeiro valor, eu tenho um algarismo atribuído a um erro, nesse primeiro zero, enquanto no segundo, o erro está no segundo zero aqui, tudo bem? Então, o último algarismo representado, é nele que está o erro atribuído ao instrumento, tudo bem? Então, no primeiro caso, nós temos 20 gramas, porém, está expresso com três algarismos significativos, ok? Se nós contarmos aqui, nós temos três algarismos. No outro, nós temos quatro algarismos significativos. Então, o que isso significa? Se eu tenho um material que ele está medindo, por exemplo, um valor de 20,10, e o outro 20,15, por exemplo, em qual dessas duas balanças eu consigo diferenciar melhor essas medidas? Na balança que me deu o segundo valor, porque ela tem, na realidade, uma incerteza aqui que vai ser menor, ok? Então, ela consegue capturar valores menores. Então, os algarismos significativos, na realidade, eles só fazem sentido quando nós estamos falando de uma medição, ok? De um valor que foi, tá, medido por meio de algum equipamento, de algum instrumento, melhor dizendo, ok? E aí nós representamos todos aqueles algarismos certos e um algarismo duvidoso, tá bom? Se nós pensarmos nessas balanças de farmácia, por exemplo, nós conseguimos fazer a medida, por exemplo, da massa corporal, obviamente, lá em quilogramas, mas você já não consegue diferenciar, por exemplo, medidas com exatidão, diferenças de 100, 200 gramas, tá? Então, eu tenho uma pessoa que pesa 60 quilos. Esses 60 quilos eu até consigo diferenciar bem, mas os valores menores ali atribuídos, né? Então, se eu tenho 60,1, 60,2, nós já temos dificuldade de ter a certeza desse valor em relação a uma balança desse tipo, tá bom? Então, na realidade, os algarismos significativos, eles estão relacionados a um instrumento que gerou aquele valor, que mediu aquele valor, tudo bem? Então, por exemplo, nós temos aqui um valor de 154,1 grama. Como que eu poderia representar esse valor em notação científica, por exemplo? Eu posso estar representando esse valor de modo que ele contenha os mesmos números de algarismos significativos. Então, quantos algarismos significativos eu tenho nesse número? 154,1. Eu tenho quatro algarismos significativos. Se eu for representá-lo em notação científica, eu também tenho que ter quatro algarismos significativos. Então, essa potência aqui de 10, na realidade, né? Aqui, perdão, pessoal, é 1, deixa eu arrumar aqui para vocês, é 1,541, né? Vezes 10 ao quadrado, tá bom? Deixa eu só mexer aqui para corrigir aqui para vocês. Não vou conseguir corrigir aqui agora. Aqui, só conferindo, tá, pessoal? Aqui é 1. Na realidade, nós temos 1,541, tá? Vezes 10 aqui é ao quadrado, ao invés de ser a quarta, tá legal? Só para a gente corrigir aqui. Só para eu não mexer aqui no slide aqui com vocês, tá bom? Então, aqui é 10 ao quadrado, tá bom? Para a gente ter o mesmo valor. Mas, independente do valor aqui representado, o que nós temos que ter em consideração? Se eu estou representando em notação científica ou não, eu tenho que representar com a mesma quantidade de algarismos significativos. Se eu tivesse, por exemplo, o valor que nós representamos no exercício anterior, 20,00. Se eu quisesse representar em algarismos significativos, matematicamente falando, seria 2 vezes 10. A 20 equivale a 2 vezes 10. Mas eu preciso representar o número de algarismos significativos correto. Então, eu teria que representar 2,000 vezes 10, ok? Então, eu tenho que manter a quantidade de algarismos significativos, porque os algarismos significativos, eles vão me dar uma noção do erro. Tá legal? Então, aqui, só para vocês terem também uma noção, esse valor 6,82 vezes 10 a menos 5, ele está, na realidade, em notação científica. Se eu quiser transferir esse valor aqui para um valor, né, em casas decimais, eu tenho que manter a quantidade de algarismos significativos. Então, aqui ele tem 3. Os zeros à esquerda, nós não consideramos como algarismos significativos. Apenas os zeros que estão no meio ou à direita, tá bom? Então, quantos algarismos significativos eu tenho nesse número aqui? 3. O zero à esquerda eu não considero, tá bom? Então, zeros à esquerda não são significativos, tá bom? E aqui vocês podem ver alguns exemplos. Esses zeros que eu coloquei aqui destacado, em negrito, são zeros significativos. Então, por exemplo, 110, eu tenho 3 algarismos. 0,00100, apenas esses dois zeros são significativos. Então, esse número aqui, ele tem 3 algarismos significativos, tá legal? E esse aqui embaixo também. Os zeros à esquerda não são considerados algarismos significativos. Então, aqui só para vocês terem uma noção. 1,23, nós temos 3 algarismos significativos. 2,0, eu tenho 2 algarismos significativos. 0,020, 2 algarismos significativos. Os zeros à esquerda não são considerados, tá bom? 100 gramas, tá? A gente considera aqui como um algarismo significativo. Para que eu tenha 3 algarismos significativos, o correto é que eu represente 100 vírgula, né? 100 vírgula, na realidade, 100 vírgula grama, né? Então, a vírgula tem que virar após o número. Aí sim, eu represento como 3. Se eu não colocar a vírgula, eu considero apenas um algarismo significativo, tá bom? 1,0 vezes 10 ao quadrado, 2 algarismos significativos, ok? Então, 0 à esquerda não são válidos, não são considerados algarismos significativos.